Fala minha família, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. E eu já, antes de começar já esse vídeo, já quero combinar um fechão que tava aqui com vocês. Se alguma parte desse vídeo aqui, desse vídeo aqui, tirar algum sorriso em seu, você vai deixar o gostei, porque se você deu risada, porque você gostou de alguma coisa, não é isso? E compartilha com o seu amigo pra lá? Combinado? 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 Portal. Então deixa eu falar, o negócio é o seguinte, quem não sabe, eu tô fazendo aqui uma piscina ali em casa pra poder fazer conteúdos novos pro canal. E o Paulo tá muito ansioso, tá muito ansioso pra essa piscina. Tá querendo muito, esse cara pra trazer meninas, pra poder não sei o que. Enfim, e hoje eu quero, muita gente me pediu, poder falar pro Paulo que não vai ter mais piscina, poder fazer um atelage com ele, alguma coisa a ver com piscina. E eu vou trazer esse vídeo pra vocês, pra ver qual a reação dele. Então sem mais delongas, se você quiser ficar mais próximo e seguir na rede social, é Júnior Rodrigues, Ibrusão Tê, segue lá no Instagram, Paulo Felipe Oficial com dois L no final. Ué, rimou. Então é isso, sem enrolação que eu não gosto. E tô gostando muito de ver o comentário de vocês. Todo dia eu dou risada nos comentários de vocês. E tô reagindo lá no meu Instagram, nos stories, que é um quadro que tem lá, reagindo aos comentários aqui de vocês. Ou seja, eu tiro o print de alguns comentários muito interessantes e compartilho lá pra todos nós aí. Então é isso, ainda é longo, bora pro vídeo, bora chamar ele. O que é, moça? Sim, vem aqui, tá jogando aí, dá pausa e rapidamente vem aqui. Estou aqui com ele, senhorito Paulo Felipe. Oxê. Dá um alô. Alô, todo dia. Vem cá, vamos mostrar aqui a piscina. É, tá grande, né? Eu? Não. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Tá horrível. Ó, deixa eu falar aqui pra tu. Eu queria falar contigo sério aqui a respeito da piscina. O que é que eu quero falar da piscina? É, o pessoal anda me falando muito que pra esquecer esse negócio de piscina, porque pode acontecer algum acidente, é pequeno, e enfim. Pode. Pode até acontecer alguma coisa com a Nina, ou com a Linda, ou com os filhotinhos dela que elas vão parir, ou com o gatinho. Então eles falaram, vai melhor deixar isso quieto, porque eu não vou assistir, ninguém vai querer assistir. Não, só porque eu combinei ali, combinei com uma amiga, querido. Sabe por quê? Combinei com uma amiga ali. Amiga? Claro. Combinei o quê? Combinei pra vir banhar. Ah, com uma amiga? Ah. Com uma amiga? Aham. Tem certeza que ela não combina mais igual as amigas? As amigas. As amigas? Aham. Caralho, o maluco é brabo. Ah, pô, é simples, é só você falar pra ela e dizer, ó, não vai ter mais piscina porque meu irmão não vai mais fazer. Não. Não, por quê? Não, não vou falar disso não. Por quê? Porque não. Ai, ai, se eu confitei ela pra vir aqui, pra comer e também ele banhar aqui, ó. Pra comer, cala a boca, cachorro. Pra comer e pra banhar. Claro. Aham, rapaz, vai ter até churrasca aqui. Vai. Sabia não? Mas deixa eu te falar. É... Deixa eu pular aqui. Então, deixa eu te falar. Aqui, ó. Ó, 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 onde é que... Cala a boca, cachorro! Ô, ó, ó. Te acho? Pode ver, gente. Cala! Então, gente, deixa eu falar aqui, ó. Ah, até errei. Então, gente, nós... Tá com o dedo que eu quebrar, né? Então, Paulo, né, gente? É Paulo. Então, Paulo, ó, pode ver aqui, ó, que já tá muito fundo. Então, não vai dar certo pra tu fazer. Compre um boia pra mim. Boia? Tá. Conchete. Mas não vai dar, Paulo. Então, a partir de agora, eu vou amanhã, vou mandar entupir a piscina. Apoio. O que foi? Só porque eu ia ficar com as meninas aqui. E tu ia ficar como com ela? Me diga. Ó, tipo assim... É? Ela aqui, eu com um copo aqui e abraçar. Copo de que? Copo de quarenal, acho. Aí, aí. Quer dizer que tu ia ficar como? Bota aí, eu fiquei de novo, como eu venho. Olha só. Eu boto aqui, aqui, aqui. Aí, não, aí ela ia ficar aqui. Aham. E o copo de que? É, e o copo aqui e o abraçado aqui. E a comida? A comida tá fazendo ali. E era o que? Fazer. E era o que? Ia ser o que é a comida? É... Eu até me esqueci, ia ser churrasco. Ah, churrasco. Mas eu não tô dizendo. Rapaz, mas quer dizer que tu combinou com ela e ia ficar desse jeito? Uhum. Por que pode desmarcar e falar que não vai dar mais certo? Não. Tá bom? Compre um boi pra mim. Ah, se exige. Aproveito e compre um boi pra mim de pato. De que? Pra mim ficar... Não, não. Tu quer boi de quê? Pato. De patinho. Pra quê? Pra mim de ser o pato. E o pato tá aqui. Pato seu... Pra ele... Tá focado em mim? Pra ele ser o pato e o pato ser tu? Uhum. Como tu tem daí? Assim, ó. Tem o favor aqui. Aqui a cabeça. E eu aqui o pato. É... Já a minha ser o quê? Sei não. Aham? É galinha. Agora o mundo não se mova. A minha ser o quê? É só um drone. O que é o que é o pato? É só um drone. O que é o que é o pato? É só um drone. Piso pra tu ver. Mas o motivo de eu... Amanhã mesmo mandar escorrar isso aqui. Mas não. Tu é doido de tocar meu pé? Não. Tá vendo ele mesmo? Falando aqui machuca. Não. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Isso aí é o cimento. Claro. Pois é. Ai, ai. Então é isso, família. Ó. Pelo marromo... Não vai desmarcar. Eu vou desmarcar porra nenhuma. Não vai? Não vou não. Por quê? Não quer não. Hã? Não quer não. Não, agora eu quero saber. Não, eu vou chamar as meninas pra cá. Vai chamar? Deixa eu quieto. Não, mas... Se tu quiser, chama as outras. Não, eu vou chamar não, porque não vai ter. Não, quer que eu fique com quem? Com o homem? Hã? Quer que eu fique com o homem? Ai, ai. Por quê? O cheiro quer que eu fique com o homem? Ai, meio. Tem que ficar com as meninas, né? Claro, o cheiro vai. Tá certinho. Tá certo. E por que tu não tem? Trava tua também. Se tu tiver... Vou trazer... Paulo, vem aqui. Se eu aparecesse com a namorada, tu ia fazer o quê? Hã? Tu ia falar o quê se eu aparecesse com a namorada? Eu ficar olhando. Olhando? Tu ia achar bom? Uhum. Ia? Uhum. Uhum. Quem vai se candidatar pra ser minha namorada? Eu sou eu, eu. Tu vai ser minha namorada? Não. Não, eu pedi o número de eu. Como é? As meninas pedem o número de eu. Ai, eu tô. Entendi. Entendeu? Entendi. Então é isso, família. A partir de agora, não vai ter... Olha aí, ó. Pra tu machucar o... O... Sei lá, o que eu tô aí. Então, eu quero falar... Pra tu machucar aí, ó. Ó, ó. Pra tu machucar aí. Calma aí, eu vou botar... Não, eu vou botar a câmera aqui pra segurar. Ô. Uhum. Não, poxa. Vai pra... Vai lá. Ai, tô, cara. Ei, ei, moço. Bora. Ei, não. Não, moço. Que foi, moço? Dá licença. Ei, não, moço. Eu vou entupir que aí vai fazer... Não, dá licença. Não, é sério. Deixa a piscina, moço. Moço, eu já disse que não é pra tampar. Caralho, você quer ver essa porra, velho? Bora, cumpade. Ajuda o maluco que tá doente. Tá, Carlos, com licença que vai... Não vai ter mais piscina, não vai ter mais... Não sai daqui, moço. Tá bom. Ô. É! Ô, filho de ego. Filho de pô. Tá bom. Deixa eu falar aí. Ah, a gente vai falar um negócio. Tá, peraí. Agora vem. Deixa eu falar. Que porra. Deixa eu falar, deixa eu falar. Vou revelar uma porra pra tu. Peraí, deixa eu falar. Não, 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 não. Ai, doeu. Olha que o menino cai, igual. Ai, doeu. Ei. É trollagem. Eu tô brincando. Rapaz? Eu tô brincando. Vai ter piscina. Chegou, gelei. Hã? Eu gelei. Gelou? Tá coração... Ah, estou. Pensou que era verdade. Eu ia te desmarcar. É só isso. É? Não vou falar. Tá bom, então. Pode dar um alô pro pessoal pra câmera? De novo. Ô, um oi. Um tchau. De novo. Um tchau. De novo. Escorra pra merda. Era isso. Então é isso, família. Se você deu alguma risada e gostou do vídeo, dá um gostei e compartilha com o seu amigo pra conhecer o canal e nós chegarmos aos 300 mil inscritos. Saio, Zan. Valeu. Me segue na rede social. Tamo junto. Fui. Valeu. Now the world don't move to the beat of just one drone. What time it rise for you? Nene.